hum hum Dudu o que uma Roberta disse pra outra hummm oi lixos eu sou uma hamburguer eu sou uma desculpa hamburguer é a palavra mais engraçada do mundo tá bom vai mais uma vez eu acabei de começar outro vídeo é o último é o último claro não 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 hum 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 Eu sou o Sr. Tenetis, eu sou o Sr. Tenetis, venha me buscar. Mano, o que é feio? Você é um zumbi ou corcunda? Olha a Roberta ali! Calma! Não! Vai cuspir na Roberta da sua mãe! Eu sou o Sr. Tenetis! Não! Não! Totó! Bumbum! Cocô! Fufu! Lixo! Totó! Cocô! Pumbum! Pirata! Cocôzão! Olha lá no vídeo! Foto do Cocô Raptor! Dinossauro Babento! Dinossauro Sr. Baba! Perdeu! Perdeu! Eu perdi pro Hudson! E acabou essa série de Desafio Toslano! Acabei esse episódio de Desafio! Tchau! Tchau Hudson! Tchau!